Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sou Daverson Lennon e estou extremamente feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, vamos explorar um talento em ascensão na indústria cinematográfica, Timothée Chalamet. Antes de começarmos, gostaria de pedir uma gentileza para todos os espectadores. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora mesmo. Não se esqueça também de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos conteúdos, e claro, deixar um comentário compartilhando suas opiniões e ideias. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Então, conto com vocês nessa jornada! Timothée Chalamet tem sido um dos nomes mais comentados e promissores de Hollywood nos últimos anos. Seu talento excepcional e sua versatilidade como ator tem conquistado tanto críticos quanto fãs ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de Timothée, desde seus primeiros passos na indústria até os papéis icônicos que o destacaram como uma das estrelas em ascensão do cinema contemporâneo. Vamos analisar suas performances marcantes em filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, onde ele entregou uma atuação emocionante e profundamente cativante, e Lady Bard, onde demonstrou sua habilidade de se destacar mesmo em papéis secundários. Além disso, vamos discutir os projetos futuros de Timothée, incluindo seus próximos lançamentos e como ele está moldando sua carreira de forma inteligente e estratégica. Preparem-se para mergulhar no universo de Timothée Chalamet, um talento que certamente continuará brilhando nos cinemas por muitos anos. Timothée Chalamet é um ator americano cujo talento e ascensão na indústria do entretenimento têm sido notáveis nos últimos anos. Nascido em 27 de dezembro de 1995, em Nova York, Chalamet cresceu em uma família ligada às artes, o que provavelmente contribuiu para seu interesse e habilidades no mundo da atuação. Sua estreia no cinema aconteceu em 2014, no filme IME, Women and Children, dirigido por Jason Reitman. Porém, foi em 2017 que Chalamet recebeu reconhecimento generalizado por sua atuação no aclamado filme Call Me By Your Name, dirigido por Luca Guadagnino. Neste filme, ele interpretou o papel de Hélio Perman, um jovem que vive um romance apaixonado com um acadêmico mais velho, vivido por Armie e Hammer. Sua performance rendeu-lhe uma série de elogios da crítica e várias indicações a prêmios importantes, incluindo o Oscar de Melhor Ator. Após o sucesso de Call Me By Your Name, Chalamet continuou a impressionar o público e os críticos com sua versatilidade e escolha de papéis desafiadores. Ele estrelou em filmes como Lady Bard, 2017, dirigido por Greta Gervig, e Beautiful Boy, 2018, ao lado de Steve Carell, no qual interpretou um jovem lutando contra o vício em drogas. Em 2019, Chalamet interpretou o papel principal no épico Little Women, mais uma vez dirigido por Greta Gervig, recebendo elogios por sua interpretação de Lowry, um dos personagens centrais da história. No mesmo ano, ele também estrelou o épico de ficção científica Dunning, dirigido por Denis Villeneuve, onde interpretou o protagonista, Paul Atreides, filmes, demonstrando sua capacidade de liderar um filme de grande escala. Além de seu talento como ator, Timothée Chalamet também é conhecido por sua sensibilidade e inteligência, tanto dentro quanto fora das telas. Sua abordagem cuidadosa aos papéis e seu comprometimento com os projetos em que se envolve o tornaram um dos atores mais promissores de sua geração. Com um futuro brilhante à sua frente, é evidente que Timothée Chalamet continuará a surpreender e inspirar o público com sua arte e sua capacidade de se reinventar em cada papel que desempenha. Antes de encerrar, não se esqueçam de conferir o vídeo que deixei nos cards, tenho certeza de que vocês vão adorar. E fiquem ligados para mais conteúdos incríveis que estão por vir. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo!